Bom, o Sindus Pharma entrega documento aos candidatos à presidência da República. A gente retoma o contato com o João Vitor Rocha, as informações. Esse documento diz o que, João? Pois é, Tiago, muito bom dia novamente a você, bom dia novamente a Adriana. São quatro propostas que estão nesse estudo, nesse documento que foi enviado para os presidenciáveis. A primeira dessas propostas prevê a criação do Centro de Inteligência em Saúde, que tem o objetivo de coletar e processar o maior número de dados possíveis para facilitar e tornar mais eficiente a aquisição de documentos, além de fazer recomendações específicas para estados e municípios para quais serviços e quais procedimentos e medicamentos são os mais adequados para aquela região. A segunda proposta trata do Programa de Aceleração da Inovação, que seria juntar diversas instituições e também agências que já trabalham nesse processamento de inovação de medicamentos novos para entrar no mercado aqui do Brasil. Eles têm o objetivo de juntar todas essas informações e tornar cada vez mais eficiente, mais barato tanto o custeio quanto a venda e também a qualificação desses novos produtos que vão entrar aqui no mercado brasileiro. A terceira proposta trata do Programa de Modernização do Mercado Farmacêutico. Ou seja, eles querem desburocratizar essa área financeira do mercado tão importante e tão grandioso aqui no Brasil. Entre as propostas desse novo programa está, por exemplo, ele propõe a desoneração completa da compra de medicamentos para os setores privados e também os setores públicos. E a quarta proposta desse estudo levantado pelo sindicato para os presidenciáveis diz respeito à força-tarefa de redução da judicialização. Ou seja, eles querem deixar já preparado, já separado, uma parte do orçamento da saúde para ações que eventualmente possam ser judicializadas de pessoas que precisam de medicamentos do SUS. Essas são as quatro propostas que o sindicato das indústrias farmacêuticas, Thiago, passaram para os presidenciáveis nesse momento da eleição.